Eu posso me dar o direito de pensar nesse salto por 30 segundos. A partir de 30 segundos, cara, esquece que não adianta mais. Já foi, você tem que pensar no próximo. E eu acho que isso aí é um paralelo, uma analogia com a vida. O terceiro salto, eu falei, vamos embora. E aí deu certo, consegui essa recuperação. Aos poucos fui ganhando confiança de novo. Até que consegui, no último salto, voltar para a zona de classificação e ficar tranquilo. Transcrição e Legendas Pedro Negri